Fala galera, aqui quem fala o Vagabres, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos aí bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth, manos, olhem só os controles lindos que eles têm no site deles, tanto de Playstation 4, Playstation 5, Xbox, né, os controles, claro, são personalizados, e se você ainda utilizar o meu cupom Vagabres, né, ganha um desconto aí na compra do seu produto. Dá uma olhada lá no site deles, manos, o link, né, tá aqui na descrição do vídeo, né, os controles são personalizados, são muito bonitos, tenho certeza que tu não vai se arrepender, então dá uma olhadinha lá. E olhem só, manos, pra começar, eu quero falar de um post, né, que eu encontrei no Reddit, sim, né, continuando aqui os assuntos, né, de discussão que eu tô vendo no Reddit, que são, né, assuntos que eu tô achando bem interessante até de ver ultimamente, né, algumas paradas que a galera tá comentando. Por exemplo, esse post aqui, manos, o cara, né, ele fez uma tire list, basicamente, né, dos NPCs mais chatos, né, os chefes, na verdade, mais chatos que apareceram no mapa até hoje na história do jogo, né, lembrando que os NPCs começaram a aparecer no mapa, se eu não me engano, na quinta temporada do capítulo passado. Aí ele colocou, tipo, o NPC fácil, né, um chefe fácil foi a Jules, ele não colocou nenhum, tipo, no muito fácil ou, tipo, no mais fácil ainda ali embaixo, né, o único fácil ele colocou a Jules, que eu até concordo, era bem mais fácil do que o Midas, por exemplo, né, que ficava no mesmo local, só que uma temporada antes, ele colocou em dificuldade média vários, né, chefes, como, por exemplo, o Miausco, Tenetina, Sky, Deadpool, o Meow, a Oceano, também tem ali, né, o do Doutor Destino, e aquela skin que eu esqueci o nome, né, mas que ficava no Pináculo, né, lá no centro do mapa. Bom, tipo assim, pra ser sincero, esse último chefe ali do Pináculo, eu achava bem difícil, tá, eu não vou mentir, eu não colocaria em dificuldade média, eu colocaria mais acima, acho que até no muito difícil, na minha opinião, no difícil, ele colocou o Bruto, né, o Brutus, na verdade, que ficava lá na gruta, é, eu também concordo, era dificinho o Brutus, no muito difícil, o Predador, né, que eu concordo, afinal ele ficava invisível, era bem chato de matar o Predador, o Tony Stark, né, que tinha o maldito poder dele, que muitas vezes nos matava, o Midas, né, que eu também concordo, tipo, o Midas em si não era difícil, o problema é que tinha muito capanga lá na agência perto dele, aí ficava muito complicado de matar. E na categoria, tipo, de top 3 ali, né, os chefes mais difíceis, né, digamos que o trio ali mais difícil até hoje do jogo, ele colocou o Fundação, que é dessa temporada, que de fato, né, o Fundação, ele é bem chato de matar, é um chefe muito poderoso, o Wolverine, que dispensa comentários, na minha opinião, o Wolverine, né, tipo, ele não tinha nenhum capanga perto dele, e ele matava geral, tá ligado? O Wolverine era um NPC muito forte, muito chato ao mesmo tempo, e a Doutora Sloane, né, que eu também concordo, porque ela tinha aquele poder dela, né, de ficar, de se multiplicar, basicamente, né, se clonar ali e tudo mais, que também dificultava bastante. Bom, eu concordo com boa parte aqui da lista, mas não sei, tem alguns que iam mudar, tipo, o do Pináculo, como eu falei, eu colocaria, tipo, acho que no muito difícil, ou realmente não me dava bem, aí ele comentou que ele esqueceu de colocar o Haas, né, o Haas também ficava no centro do mapa lá, e era muito difícil de matar, então ele também ficava ali no muito difícil, eu acho que eu colocava, tipo, mais pra baixo ali, talvez, aí, o Deadpool, pra ser sincero, eu não achava difícil matar o Deadpool lá no iate, era bem fácil até, né, de driblar lá os capangas que falavam no local, então, eu acho ele um pouquinho mais fácil que os outros, o Meowth, talvez, ou o Meowth, não sei, esses aí também não eram tão complicados assim como os outros que ele colocou ali no médio, na minha opinião, pelo menos, mas, enfim, já comenta aí o que você acha aí dos chefes mais difíceis e mais fáceis que já apareceram no mapa, né, qual você tinha mais dificuldade em matar, qual você achava fácil, enfim, eu comentei aí, eu achei um assunto bem interessante, né, porque a galera se engajou nos comentários, e todo mundo, né, tava comentando que concorda, pelo menos, com os três que ele colocou ali no topo, né, que é o trio e negava, né, dos chefes mais complicados, Dr. Sloane, Wolverine, né, e do I, fundação aqui do capítulo 3. E, galera, vale lembrar vocês que nessa terça-feira, né, daqui dois dias, possivelmente vai ter uma atualização massiva, tá, da versão 19.20, né, como todo mundo sabe, a atualização massiva, né, vai ter vazamento, vai ter novidade, e uma coisa, né, que pode acontecer também é o lançamento de um novo item. E o meu palpite, né, o item aí que tá mais sendo discutido nos últimos dias ali, né, que foi encontrado nos arquivos, é a nova SMG, né, que apareceu, inclusive, né, no trailer da pizza na semana passada, então pode ser que essa nova SMG já vai chegar na terça-feira, tá, então fique ligado. E também, né, uma parada importante da atualização são os itens do fundação, né, se você entrar no menu, né, hoje ali vai estar escrito que os itens do fundação, né, chegam daqui quatro dias, então não sei se vai ser liberado na terça, pode ser que vai ser só na quarta ou na quinta, tá, mas mesmo assim, né, o que importa também é que vai ser revelado pra gente os outros cinco itens que aparecem na página dois ali do fundação, né, que são itens misteriosos, vou dizer assim, né, que fazem parte ali tudo do conjunto dele, obviamente, né, os itens eu acho que já vão ser vazados nessa próxima terça, quando tiver atualização, mas todos os itens em si, né, incluído a skin do fundação, pode ser que seja liberada só na quarta ou na quinta, né, mesmo assim, né, fique ligado, o fundação, né, já tá prestes a ser liberado aí pra todo mundo, né, quer dizer, ele vai estar disponível, né, pra você resgatar na sua conta no caso, né, então eu acho bom, né, todo mundo já ter as estrelas preparadas para pegar o fundação e os itens do conjunto dele. Na primeira página a gente pode ver a skin já, né, tem a picareta, a mochila, envelopamento, tem emoji e spray. Na segunda página pode ser, né, que vai aparecer já ali talvez uma asa delta, tipo, sei lá, alguns outros itens aleatórios, um estilo extra pra ele, pode ser que sim, né, o que a galera tá falando é que vai ter estilo aí do Dwayne Johnson, né, do The Rock, o que possivelmente vai ter mesmo, né, afinal apareceu no evento, né, no trailer ali e tudo mais, então, né, fique ligado, um dos itens da próxima página pode ser o estilo The Rock dele, que eu sinceramente acho sensacional, tá ligado, porque a Epic Games misturou um personagem do jogo, né, que é a fundação, junto ali com uma celebridade, tipo, uma parceria entre eles, né, então foi uma junção perfeita da Epic, né, vamos combinar. Então tá aí, né, se você curte muito a fundação, né, o The Rock também vai ser liberado já nessa semana pra você poder resgatar. E pra fechar aqui o assunto dessa atualização, pode ser que já na terça vão chegar algumas coisas também pro modo criativo, tá, porque o Leaker Hypex, né, comentou que na última atualização, né, foi encontrado algumas coisas nos arquivos do modo criativo que a Epic Games tá pensando em lançar, né, quem sabe vai chegar já na terça. Olhem só, um deles é alternar tela verde para o Llamatron, um rastreador de eliminação, né, de chefes, NPCs, aliens, né, todo tipo de robô, vou dizer assim, né, que tem ali no mapa. Duas coisas, né, ele comentou que tem um codinome, Device Item Designer e Device Item Modifier, que ele não faz ideia do que isso significa, mas enfim, tem algumas coisas que estão nos arquivos do modo criativo, né, que vão chegar no futuro, pode ser que cheguem já aí na próxima terça-feira, né, caso você curta bastante o modo criativo, fique ligado. E, manos, olhem só, pro pessoal, né, que curte muito a skin do Duende Verde, tá pensando em pegar na conta, né, a skin foi lançada faz pouquinho tempo. De acordo, então, né, com o site da Marvel, a skin do Duende Verde vai ficar na loja até o dia 5 de fevereiro, beleza? Então, fique esperto, né, se você tá afim de comprar, né, tem alguns dias ainda pra você poder adquirir o item na conta, e geralmente, né, quando a Epic lança uma skin de parceria, assim, né, que muita gente gosta e tudo mais, né, fica em torno de uma semana na loja, então, até o dia 5, pelo jeito, o Duende Verde e os itens do conjunto dele, claro, vão ficar, né, disponíveis pra você poder comprar. E é bom você comprar agora, né, porque pode ser, né, que depois do dia 5, né, demore muito tempo, né, pra voltar de novo. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar esperto, então, né, que na terça vai ter atualização massiva, né, é possível aí na quarta, na quinta, os itens aí do Fundação serão liberados pra todo mundo, e claro, né, que na terça já, né, como vai ter atualização, né, os outros itens do conjunto ali, né, que tem ponto de interrogação ainda, né, são itens misteriosos, vou dizer assim, vão tudo, né, ser vazados aí pra gente. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades, e também, né, comentar a opinião a respeito dos chefes que já apareceram no mapa, né, pra comentar, né, qual o chefe foi o mais difícil até hoje, qual foi o mais fácil, enfim, né, é um assunto que eu achei interessante, né, comentar aqui no vídeo de hoje. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho